Usando a mecânica newtoniana e as leis de Kepler, a gente consegue prever as posições de todos os corpos de dentro do sistema solar com uma precisão absurda, além de conseguir até estudar a dinâmica dos corpos de fora dele. Isso só é possível porque a mesma força que mantém a lua orbitando a Terra e a Terra orbitando o Sol é também a força que derruba uma massa no chão e que impede a gente de flutuar. E a gente conhece isso como lei da gravitação universal. Curiosamente, se a gente usar esses conceitos que funcionaram extremamente bem para prever a rotação das estrelas de galáxias, a coisa muda. Os astrônomos se surpreenderam quando mediram a velocidade das estrelas e perceberam que elas se moviam muito mais rápido que o esperado pelos números de massa das galáxias, de acordo com a massa que eles podem observar. Isso sugere a existência de uma massa extra que, como não pode ser observada, recebeu o nome de matéria escura. Mas então, o que é essa matéria escura? Essa é a grande pergunta que não quer calar, e dito isso, a matéria escura é um grande mistério da física atual. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dê like, compartilhe com seus amigos e siga a gente nas outras redes. sociais. Nosso Facebook tá aqui, nosso Instagram e até o nosso Twitter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?